TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Está no ar o TVC Agora desta terça-feira. Estamos ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo na Cultura FM. E é sempre bom estar conversando com você pelas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, a nossa live, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. O nosso WhatsApp está na tela, 992-34-4539, porque o TVC Agora, além de levar a informação, também quer a sua interação. Então, você tem o Facebook para participar, mandar sua mensagem. Bom dia, boa tarde. Mandar um abraço, mandar um alô. Alô especial para Vila Piloto, alô especial para o Novo Oeste. Enfim, fica à vontade. E também tem o nosso WhatsApp, que você já sabe. Tem prêmios também. Então, vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, eu quero convidar você para acompanhar uma reportagem. E conto com o seu apoio, principalmente porque uma família lá do Cinturão Verde perdeu tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, após o incêndio que aconteceu na noite do sábado. Cuidados com o cartão e também com as máquinas utilizadas nos estabelecimentos para não cair em golpe. Bom dia, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia. Bom dia a todos. Além de toda a informação produzida pela nossa equipe de reportagem no TVC Agora, desta terça-feira, teremos oportunidades e promoção, viu? Desafio Honda, explosão de prêmios. Falta pouco para conhecermos o ganhador do carro zero quilômetro. E no TVC Agora, desta terça-feira, você vai saber também. Dia das Mães deve movimentar mais de 15 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu trago daqui a pouco alguns esclarecimentos sobre falta de medicamento na rede pública de saúde. Em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, está faltando de pirona. Aqui em Três Lagoas, por enquanto não, mas eu detalho essa informação já já no TVC Agora de hoje. Está no ar, pela TVC Agora e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Muito bom dia e obrigado pela companhia. Está no ar o TVC Agora desta terça-feira, 26 de abril, a última semana do mês de abril. Logo, logo já está aí o mês de maio. E a gente começa o nosso telejornal falando do setor policial. Homem que transportava 720 quilos de drogas foi preso pela Polícia Federal na tarde de ontem no bairro Jardim Alvorada. Quem tem os detalhes dessa apreensão do entorpecente da prisão é ele, o nosso repórter policial, Alfredo Neto. A Polícia Federal apreendeu 720 quilos de maconha em um Jeep Compass no final da tarde de ontem aqui em Três Lagoas. Um homem de 25 anos que estava sendo monitorado pela Polícia Federal por tráfico de drogas acabou sendo abordado no bairro Jardim Alvorada. Durante buscas no carro, os policiais encontraram o carro todo abarrotado com drogas. A droga foi pesada, totalizou 720 quilos. O homem relatou aos policiais que teria pego a droga em Campo Grande e que receberia R$ 2 mil para levar o entorpecente até o estado mineiro, o estado de Minas Gerais. Lá, ele receberia o valor assim que entregasse o entorpecente. O celular dele foi apreendido para que a polícia faça uma triagem e consiga descobrir quem é o vendedor e quem é o comprador da droga. O homem, depois de autuado, foi levado para o presídio de segurança média de Três Lagoas, aonde irá acompanhar o processo em regime fechado. Já o entorpecente, depois de catalogado e pesado, foi levado para um galpão da Polícia Federal e será incinerado posteriormente. Tá certo, Alfredo, muito obrigado. Agora eu quero chamar a atenção de você, meu amigo comerciante, a sua também que está acostumada a utilizar os cartões, né? E claro, aí para não cair em golpe. Em meio a golpes aplicados no comércio, a polícia está orientando aos empresários, também a população, entre as dicas e cuidados com o cartão e com as máquinas utilizadas nos estabelecimentos. Vamos saber mais na reportagem da Ingrid Rocha. A Polícia Civil de Itacoaruçu compartilhou um vídeo nas redes sociais para alertar os comerciantes de Mato Grosso do Sul. As imagens são de 2021 e mostram um homem trocando a máquina de cartão de um estabelecimento. Segundo o delegado Ricardo Meireles, esse tipo de golpe pode levar semanas para ser descoberto. Todas as pessoas que fazem compra naquele estabelecimento começam a utilizar aquela máquina falsária. E o que acontece? Todo o valor daqueles produtos que são vendidos acabam indo para uma conta desse falsário. E esse golpe, às vezes, demora-se dias, semanas e o prejuízo cada vez vai aumentando. E nesta loja, na rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande, os comerciantes adotam algumas estratégias para evitar golpes com a maquininha e também com o Pix. A gente não tem a maquininha avulsa, né? Então, a gente... é só TEF. Então, não tem como a pessoa pegar a nossa maquininha e trocar. O TEF, ele é acoplado ao computador, né? Então, é tudo direto no computador. A gente não tem aquela venda avulsa. O nosso Pix também, a gente tem o esquema, assim, de... a pessoa cadastra o nosso Zap. Enquanto a gente não vê o comprovante lá de Pix realizado, a gente não libera a compra. Então, não tem perigo também. O delegado Ricardo Meirelles dá outras dicas para evitar esse tipo de golpe. Não deixar a sua máquina em local de fácil acesso ali para os consumidores, para as pessoas. Mesmo porque, no momento de desatenção, essa máquina pode ser furtada, ela pode ser trocada. Então, a pessoa deixar uma máquina no local onde os consumidores não tenham acesso. A outra questão é você identificar essa máquina. Às vezes, colocando um adesivo, colocando algum sinal, algo ali que diferencie, que você bate o olho e diga... Ah, essa é a minha máquina. Sua máquina está personalizada. E o terceiro passo, tanto o comerciante quanto os seus funcionários, eles têm que ser treinados para quê? Após a efetivação da compra, você olhar no canhoto, no controle e observar que aquele lá faz referência ao seu estabelecimento. Ricardo Meirelles orienta ainda o consumidor na hora de utilizar o cartão. Nós temos vários cartões aí com essas funções de saque, funções de aproximação, sem utilização de senha. Então, a pessoa tem que se conscientizar. Ela tem um cartão, hoje em dia, de aproximação? Tem duas questões. Você vai autorizar a modalidade de aproximação? Tudo bem, você autorizou, mas você precisa saber qual que é o valor, o limite do seu cartão para não utilização de senha. Muitas vezes, a pessoa tem um cartão para não utilização de senha em valor de 10, 50, 100, 200 reais. E, às vezes, ela pode suprimir essa opção. Eu tenho um cartão de aproximação, eu aproximo, passo a compra, mas é necessário eu colocar a senha. Em meio a tantos golpes, as pessoas ficam até com medo de utilizar algumas formas de pagamento, como o PIX, por exemplo. Eu já tenho medo de mexer com o PIX, por causa disso. Por isso que eu nem ouço o PIX, porque eu não mexo, então eu não faço. O engenheiro mecânico Fábio Nunes adota algumas medidas que podem ajudar os consumidores a não caírem em golpes. Eu não tenho vários cartões, eu tenho muito pouco, eu tenho apenas um cartão. Porque eu consigo fazer um gerenciamento melhor tendo um cartão do que, às vezes, tendo mais que 5, 10 ou 15 cartões. E uma outra coisa importante também é que eu não optei pelo chip de aproximação. O meu cartão é de inserção, dado os roubos que estão tendo por aí, as fraudes que estão tendo com o cartão. Então, isso também é um cuidado que eu tive com o meu banco. Me ofereceram um cartão com chip de aproximação e eu não quis. Eu quis um cartão de inserção. E a hora que você vai inserir um cartão em qualquer máquina, em qualquer caixa, você verificar se as teclas ou se o equipamento está no seu estado original. Se não tem nada que te chame a atenção, que possa ser algo como sendo estranho. Se tiver alguma coisa estranha, você tem que chamar alguém do estabelecimento, alguém do banco, para que vá dar uma olhada, porque esse tipo de golpe é muito comum hoje em dia. O pessoal chama de chupacabra e tal. Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar. Quando a gente pensa, não vai existir mais nada no mundo da criminalidade, vocês viram a audácia daquele cidadão lá, daquele ladrão, trocando a máquina? O comerciante nem percebeu, ele foi lá e trocou a máquina. Então, meu amigo, você que tem comércio aqui em Três Lagoas, olha, não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, que vai acontecer. Mas é melhor ficar precavido. Maquininha, não deixa amostra, não. Guarda, deixa guardado. Quando o cliente for passar o cartão, você retira. Audácia, vocês viram lá o circuito de câmeras? Já flagrou o rapaz, ó, trocando a máquina. Meu Deus do céu, hein? Que situação. E siga aí as orientações, né, que o delegado acabou aí passando para que você não possa ser aí a próxima vítima desses golpistas. Tá certo? Mudar de assunto e falar de coisa boa dos meus amigos da Guará, e no Grande Cléber. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Zael. Tudo jóia? Rapaz, chegou. Chegou. Não acredito. Estou contando os dias e as horas. Reportagem nas revistas, sites especializados de veículos. Já li tudo sobre a nova Oroque. E ela desembarcou aqui em 3 de agosto. Desembarcou. Chegou hoje, tá? A nova Oroque chegou hoje. Pessoal, olha só. Tá aí na loja, tá? E olha só, tá disponível para venda já. Então você que tá aí, ó, de olho na Oroque 1.3 Turbo, tá na nossa concessionária. É só ir lá. E é lindo, hein? Ficou show. Nossa. Ficou show. Ficou show, Zael. Linda, linda, linda. Olha, eu vou falar para você. O carro está lindo. Quem for lá hoje na loja, não vai sair sem a sua Oroque. E olha só. Tá pronta a entrega. É comprar e levar. Olha. Você pode colocar hoje. Pode dormir na sua garagem esse carro. Sério? Sério. Rapaz, vale verdade. Prepara o cheque, o cartão. Vamos passar lá, Marcos. Kleber, eu tô impressionado também, Kleber, o showroom da Guará. Ah, porque a gente tá falando da Oroque, que é lançamento. Mas eu também estou impressionado com o Kwid, com o layout do Kwid, a Master e também a Captur e também a Sandero. Olha. Ou seja, uma gama de veículos para atender aqui os empresários de Três Lagoas, para você que tem família, para você que é solteiro, carro lá não falta. Carro não. E olha só, como você falou, Zael, toda a gama está top demais. O Kwid é o queridinho do Brasil. 18 km por litro na estrada. É isso mesmo. Você tá querendo economia? É pegar o Kwid. E olha só, temos Kwid já, ó, fazendo o pedido para o mês que vem, pessoal. A venda está muita, 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 muita. E olha só, aqui em Três Lagoas, só esse mês, nós estamos abastecendo com mais de 10 Kwid rodando já em Três Lagoas. É isso mesmo. Então assim, ó, você que tem seu carro que gasta muito aí, ó, vai lá na Guará e troca pelo Kwid. E olha só, se você quiser troco na troca, Zael, troco na troca, você vai ter na Guará. Então você tem um carro de maior valor, quer trocar seu carro por um carro econômico, como um Kwid, nós voltamos o troco para você. Tá precisando de um din-din no bolso, Zael? É só ir lá na Guará. E olha só, vamos quebrar tudo hoje. Final de mês, promoção Sandero. 10 mil de bônus. Você tem até 10 mil de bônus. Esse Kleber vem aqui, tá programado uma coisa, ele já me fala outra coisa. 10 mil? Até 10 mil de bônus no Sandero, hein? Era 8. Esses 2 mil você não vai querer cobrar do meu bolso, não. Não. Olha lá, hein? E olha só, sendo do dia 25, que começou ontem, até o dia 30, você compra essa promoção do Sandero. E olha só, a pronta entrega, pessoal. É isso mesmo. Zael, pronta entrega, dificilmente você está encontrando um carro aí no mercado. Não, não tem. Não tem. E olha só, já vem com sensor de estacionamento esse veículo. E sem falar, a tecnologia que a Renault está colocando em toda a sua frota. Quando a gente fala do Kwid, que é o mais econômico, mas ele também vem com pacote de tecnologia. Quando a gente fala do Sandero, também já vem com pacote de tecnologia. Ou seja, toda a frota da Renault, ela tem olhado para o mercado brasileiro e colocado a tecnologia de ponta. Exatamente. E olha só, Israel, eu vou falar um negócio pra você. Você indo na Guará hoje, fazendo um test drive em qualquer veículo da nossa marca. É isso mesmo, pessoal? Dica, dica, hein? Qualquer veículo nosso lá, ou o Kwid ou a Captor, você já concorre a um lindo Kwid 0KM. É isso mesmo. É um Kwid 0KM. E olha só, comprou peças no pós-venda, você também concorre. Fez a revisão no seu Renault lá, você concorre também. A cada R$200, você ganha um cupom. E olha só, se você indicar um cliente pra nós, você ganha também um cupom. É só indicar. Então você vai lá na Renault, faz a sua indicação, faz o seu test drive, indicou três clientes, você já ganha um cupom adicional. O endereço da Guará Renault pra você que ainda não sabe, Kleber. Ranufo Marques Leal, 507. Pertinho do Cristo, não tem erro. E olha só, tô com a equipe lá agora no telefone pra falar com você. 21 05 06 46. 21 05 06 46. E olha só, pensou o Renault? Vem pra Guará. Eeeh, Kleber. Valeu, meu irmão. Valeu, obrigado. Sucesso. Olha só, então tá aí, não vai perder essa oportunidade. E por falar em oportunidades, foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN. Mas agora, meu filho, agora chegou a hora porque no dia 6 de maio nós iremos conhecer o sortudo ou a sortuda que irá levar pra casa um carro zero quilômetro e será ao vivo aqui no TVC, hein? Que show de bola. É isso mesmo, um carro zero, aproximadamente 60 mil reais. Na semana passada já fizemos a carreata, hoje à tarde, a partir das 15 horas, uma nova carreata pra você conhecer de perto, que não é conversinha não, é carro zero, sim senhor. Para participar é simples, basta você comprar nas lojas parceiras, pedir o seu cupom, preencher e ó, cruze os dedos. Já sei demais, eu já estou ansioso, já não estou dormindo pra saber quem vai ganhar um carro zero quilômetro na promoção que é exclusiva do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ó, rápido intervalo e quero te convidar a acompanhar essa reportagem super especial dessa família que perdeu tudo em um incêndio lá no Cinturão Verde. Próximo bloco. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá Inbox, a maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratos e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir, são mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC agora, desta terça-feira, imagens da Avenida Tulinto Miller. Neste momento, 31 graus na Cidade das Águas, a principal cidade da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. E o inverno, hein? Que ia chegar, frente fria, hein? Nem tchum! Chegou ali no trevo ali, ó. Pegou outro rumo e não quis vir aqui pra Três Lagoas. Céu aberto e a previsão é de calor pra hoje. Bom, já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo para Três Lagoas. E é claro, pra toda a Costa Leste. Nesta terça-feira, a previsão é de tempo firme, dispondo de algumas nuvens durante o dia, com uma elevação nas temperaturas em relação aos dias anteriores. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Vamos falar de trânsito? Dados do Departamento de Trânsito revelam que a maioria dos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas envolve homens. Ah, e adivinha? Eles, os motociclistas. Gente, vamos conferir a reportagem, depois a gente comenta sobre esses dados. Roda! Quem nunca se deparou com motociclistas em alta velocidade e desrespeitando as leis de trânsito? Pois é, e é justamente esses condutores que se envolvem mais em acidentes de trânsito em Três Lagoas, segundo o relatório do Departamento Municipal de Trânsito. Em 2020, Três Lagoas registrou nove mortes no trânsito, todas vítimas homens. Desse total, oito eram motociclistas e um ciclista. Já em 2021, foram seis mortes no trânsito, sendo uma mulher e cinco homens. Desses, cinco eram motociclistas e um pedestre. Em 2022, até agora, foram três mortes no trânsito. As vítimas, todos homens e motociclistas. O último acidente com morte ocorreu na semana passada. A vítima, um motociclista de 33 anos. O número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito em Três Lagoas, no entanto, vem apresentando redução nos últimos anos. Para a coordenadora do setor de educação no trânsito, Departamento Municipal de Trânsito, Carol Feliciano, isso é reflexo de campanhas educativas e de conscientização dos usuários do trânsito. A redução é importante, mas Carol ressalta que o ideal é zerar esse número. A partir disso, a gente está unindo forças para diminuir esses índices estatísticos e a gente já conseguiu diminuir aqui na cidade, em Três Lagoas, a questão das vítimas fatais em acidentes de trânsito. Comparados a anos anteriores, nós estamos com um nível bem baixo, mas nós queremos zerar essa situação. Só quem já perdeu um ente querido, quem já sofreu um acidente gravíssimo, sabe o quão trágico é essa questão que envolve o acidente de trânsito. Em muitos casos, acidentes de trânsito deixam sequelas das vítimas. A gente quer que a população fique bem. Nós estamos aí com uma administração que prioriza o trânsito, graças a Deus. Então, estamos com ruas bem pavimentadas, bem sinalizadas e a gente quer que a consciência de cada um seja o guia. A partir das minhas ações positivas, refletem em vocês e vocês que também estão nos assistindo. A imprudência é uma das principais causas dos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas. Infelizmente, aqui em Três Lagoas, muitas pessoas ainda dirigem falando ao celular e também sem o cinto de segurança. Além de dirigir falando ao celular e não usar o cinto de segurança, embriaguez ao volante, avançar o sinal vermelho e andar em alta velocidade, completam a lista das principais infrações registradas no trânsito de Três Lagoas. E para evitar esses abusos e a imprudência no trânsito, é que o Departamento Municipal de Trânsito está desenvolvendo uma série de ações nesta semana Municipal de Trânsito, que antecede o Maio Amarelo, mês nacional em alusão ao trânsito criado em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o Poder Público, Iniciativa Privada e Sociedade Civil para discutir os temas de segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. O Maio Amarelo é o mês de conscientização, né? Nós temos ações por todo o país, até internacionalmente também falando e para o maio a nossa diretoria está programando diversas atividades aqui na cidade que variam de blitz educativa, lives também no nosso Instagram oficial e palestras. Então, vou deixar um recado para o pessoal, caso queiram ter a tarde de trânsito, empresas, escolas, grupos assistenciais, nós também oferecemos palestras. Então, a pessoa pode estar procurando a nossa diretoria ou pelo telefone ou pessoalmente. Nós ficamos na Rua Paranaíba, número 2600 Jardim de Primaveril ou ligando também no nosso telefone 3929-9959. Toda vez que envolve trânsito, a gente sempre passa a informação respeito às legislações, respeito à legislação de trânsito aqui da nossa cidade. Não só da nossa cidade, do Estado do Brasil. Placa de pare, parece que as pessoas não sabem ler. Quantos cruzamentos, a gente está transitando com o carro da nossa equipe de reportagem, surge o botoqueiro do nada. Do nada, não sei nem de onde que aparece. E aí, meu amigo, um acidente envolvendo um motociclista? Não pense em você não, já que o motociclista não está nem aí para a vida dele, mas pense na sua esposa, na sua mãe, no seu pai e até mesmo no filho que você deixou em casa. Porque realmente é um absurdo a velocidade que esses motociclistas impõem nas vias públicas de Três Lagoas e o desrespeito à legislação de trânsito que não existe. Homens motociclistas. Fica aí o alerta e a atenção. Tá certo? Mudar de assunto e falar de coisa boa, a gente vai direto para Vasoli. Ô, Totó, diz aí, meu amigo, temos crédito pessoal, oportunidades. É com você, muito bom dia. Bom dia, Israel. Realmente, grandes oportunidades, principalmente para quem está ali, né? Está precisando daquele dinheirinho, não sabe de onde está aqui a Vasoli para socorrer você. Estamos aqui invadindo a Vasoli. Vamos saber mais sobre o crédito consignado, aquele para aposentado, para pensionista do NSS. Ó, tem prazo de até 84 vezes, mas eu não vou falar só sobre isso, não. Está aqui a Jô que vai explicar para a gente como é que isso, como é que funciona tudo isso. Dinheirinho na mão, assim, na hora? Dinheirinho na mão, assim, na hora. Eu sou a Jô, aqui da Vasoli, né? Nós fazemos crédito, empréstimo consignado para aposentado, pensionista, né? Você que é aposentado, você que é pensionista, tem um benefício aí do NSS, corre aqui para a Vasoli. A gente consegue fazer parcelas de 24 vezes até 84 vezes. E aumentou, né, agora isso, quem é pensionista, quem é aposentado, tem uma margem maior, né? Sim, teve o aumento do 5% e agora você consegue fazer esse aumento do 5%, você consegue fazer portabilidade, refinanciamento e aqui você encontra o menor juros da cidade. Isso é importante, né? Isso é muito importante, vem economizar seu dinheiro, vem pegar mais dinheiro e também agora o NSS está com uma super oportunidade para quem é do Loas. Ah, é? Como é que é isso? O Loas, o NSS está fazendo empréstimo consignado com esse benefício que você consegue parcelar seus empréstimos de 24 até 84 vezes para os números do benefício. 87 do Loas, que é para quem tem portadores de deficiência, né? E para os números 88, né? Que você que é idoso, com mais de 65 anos e não tem uma renda, não teve uma renda, trabalho fixo, você tem direito ao Loas e você também tem direito a fazer o empréstimo consignado pelo NSS. Essa é uma grande oportunidade com juros reduzido. Olha, que legal. Loas e BPC, é isso? Isso. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E você consegue ter o mesmo benefício para quem é aposentado e pensionista. Maravilha. Isso aqui na Vasoli, tá, gente? É, vem aqui para a Vasoli se você está precisando daquela graninha que vai dar o up aí no seu orçamento. Então, aqui na Vasoli. Vem cá, tem beneficiado do Loas, a gente falou aqui, né? E funcionário público também? Também. Funcionário público, você que é concursado da prefeitura, vem para a Vasoli que você tem parcelas em até 120 vezes. Maravilha. Maravilha. É cada oportunidade que você encontra é aqui na Vasoli, viu? Não perde, não. Vamos falar também aqui sobre empréstimo no cartão de crédito. Quem vai falar comigo sobre isso? Vem cá, vem cá. Aqui. Além de empréstimo, você também tem gente bonita para te atender. Olha que legal. Como é que é essa coisa do empréstimo no cartão de crédito? Bom dia, tudo bem? Eu chamo a Liriana, sou aqui da Vasoli também, tá? Como que está funcionando o nosso empréstimo com o cartão de crédito? Se você quer um juros baixinho e tem esse limite disponível no seu cartão para utilizar, vem para cá. O dinheiro sai em menos de 24 horas, a aprovação é imediata, tá? É quase no mesmo dia, né? Quase no mesmo dia. Só de um dia para o outro o dinheiro já está na sua conta. Olha que legal, que oportunidade legal, né? Você não perde, não. Vem aqui para a Vasoli e você vai dar um up aí no seu orçamento. Maravilha. Vamos falar agora sobre, tem também, você tem um imóvel aí, você tem um veículo, também dá para você ter a oportunidade de conseguir crédito aqui com a Vasoli. Vou conversar aqui com o chefe, o cara que manda tudo e prende e solta. Não manda em nada, quem manda são os clientes que procuram a gente e nós estamos aqui para atender. E como é que é isso de conseguir fazer com o imóvel, com o veículo? Nós conseguimos, nós fazemos o financiamento com o imóvel em garantia e com veículos em garantia. Ou seja, se você tem um imóvel e você precisa de levantar um dinheiro, levantar um financiamento, e você tem esse imóvel e tem condições de dar ele em garantia para captar esse financiamento, nós conseguimos fazer com taxas muito boas hoje no mercado. São bem competitivas, bem mais atrativas do que um financiamento normal que você pega num banco, um CDC. E veículos, segue a mesma coisa, você tem um veículo usado e você precisa levantar uma grana. Você quer dar o veículo em garantia, nós conseguimos fazer também. Ah, legal, aqui na Vasoli. Seria um refinanciamento? É, você consegue fazer um financiamento e dar o veículo em garantia. O imóvel é a mesma coisa, como também do imóvel nós conseguimos fazer a portabilidade do financiamento do imóvel. Ou seja, você tem um imóvel hoje financiado na Caixa Econômica Federal, ou no Itaú, ou no Bradesco, o que seja, e você quer fazer uma simulação da portabilidade do seu financiamento imobiliário. Nós conseguimos fazer também. Existem reduções muito atrativas também que são possíveis nessa modalidade. De repente, aquela prestação cai, então? Sim, existem reduções significativas nas prestações, muitas vezes. É uma questão de vir procurar a gente para fazer a simulação. Uma outra coisa que nós estamos operando também agora, o que é? Antecipação de FGTS. Quem tiver interesse, procura aqui a gente. Nós temos linhas que têm antecipação até 10 anos de FGTS. Isso é um produto recente no mercado, tem muita gente que às vezes não tem conhecimento, mas procura a gente para falar sobre esse produto que tem dinheiro aí e em taxas atrativas também. Mesmo porque a FGTS fica um dinheiro que fica parado lá, dá para então mexer com essa grana. Sim, é um dinheiro que fica parado e uma coisa que eu costumo falar da FGTS, o que é? A FGTS, ele te remunera muito pouco ao ano. Dependendo da situação, a pessoa tem uma dívida para pagar ou tem um problema para resolver e tudo mais, acaba sendo uma fonte barata para poder captar esse recurso e quitar outras dívidas que estão mais caras do que a FGTS está remunerando ele. Ou seja, é uma opção interessante e isso vale para qualquer empregado de qualquer empresa, esteja ativo ou inativo, a gente consegue fazer as antecipações da FGTS para eles. Legal, você tem que vir para a Vaz, olha, tem várias maneiras de você conseguir aí o crédito, aquele dinheirinho que você está precisando. Tem um WhatsApp para a gente tirar a dúvida aqui? Tem, é o 992681018, 992686460. Repete. 992681018 e 992686460. Vocês podem falar com a Liriane e com a Joniane, que elas estão sempre aqui à disposição. Nós não fechamos para o almoço, isso é importante também. A gente abre às 8 horas da manhã e vai até às 17. Fica onde a Vaz, olha? Fica na Bruno Garcia, 715. Maravilha. Vem para cá, você quer crédito, você quer aquele dinheirinho que está precisando, seu orçamento vai ficar joia mesmo aqui com a Vazole, certo? Sim, é isso mesmo. Maravilha. Voltamos com você, Israel. Valeu, Totó. Então, se você está precisando aí de uma grana extra, já sabe, vai na Vazole. Bom, a gente fala agora sobre um assunto que já é motivo de preocupação em diversas cidades do Estado. A falta de medicamento. A dipirona injetável, por exemplo, desapareceu de centenas de hospitais do país. A repórter Tati Simo tem os detalhes da situação aqui em Três Lagoas na rede pública. Vamos conferir. A falta da dipirona está sendo um problema em muitos hospitais do país. Já chega a faltar, inclusive, em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Já nas unidades de saúde, na UPA e nos hospitais de Três Lagoas, ainda há estoque do medicamento, conforme garante a secretária de saúde, Helene Fúrio. Nós teremos ainda um ano difícil em relação a isso, tá? Nós tivemos um aumento muito grande de valor desses medicamentos, de insumos, de uma maneira geral. Três Lagoas não está sentindo ainda essa questão dessa falta. Nós estamos, nesse momento, agora, com falta de nimesulida. Nós não conseguimos comprar, tá? Mas muitos municípios do Estado já estão com falta de dipirona injetável. Olha, nós temos um estoque aí considerável aí, tá? Nós, assim, tínhamos um empenho, a gente solicitou de uma compra anterior, a gente conseguiu pegar, né? Conseguimos abastecer nossas unidades, nossa UPA, né? Eu espero que a gente não tenha problema com a falta. O COSEMES também, o Estado, está verificando toda essa questão aí desses medicamentos, tentando suprir não somente Três Lagoas, caso falte, mas também todos os outros municípios do Estado. A dipirona é usada para tirar febre e dor. O medicamento, que é encontrado em farmácias na forma de comprimidos ou em gotas, é amplamente administrado nos hospitais na versão injetável. A escassez do medicamento nos hospitais em várias cidades do Brasil está ligada a uma questão financeira, de acordo com o próprio Ministério da Saúde. O Brasil não produz o analgésico, então ele é importado e apenas envasado aqui dentro do Brasil. Por ser um medicamento controlado, tem o preço limitado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão que está ligado a vários ministérios e também a Anvisa. Desta forma, as empresas farmacêuticas dizem que o custo de importação já supera o valor máximo de venda e assim a conta não fecha. É um medicamento que está aí para realmente faltar, porque os municípios não conseguem comprar, não se tem matéria-prima para que esse medicamento seja fabricado. Alguns antibióticos também, mas nós estamos correndo atrás, nós estamos licitando, nós estamos comprando. A gente não conseguiu sentir muito ainda, mas infelizmente nós temos vários municípios aqui no estado que já estão com várias faltas. Na lista da falta de medicamentos no país, entram outros remédios também. Entre eles, aparecem os anti-inflamatórios ibuprofeno e nimesulida e o antibiótico amoxilina, além do amproxol, xarope usado como expectorante. Aqui em Três Lagoas, a nimesulida já não está sendo encontrada nos postinhos. Por outro lado, a titular da pasta ressalva que apesar da falta, há formas de substituir alguns medicamentos. Nós temos medicamentos para estar substituindo sim, tanto assim, medicamentos que são mais potentes como outros medicamentos, mas realmente dipirona é um medicamento de escolha, é um medicamento muito utilizado, então que se ele fizer falta, realmente causa aí um certo prejuízo para todas as nossas unidades. Que situação, hein? Vamos aguardar aí para que o município consiga resolver este problema. Deixa eu mandar um abraço especial para as pessoas que estão me acompanhando pelo facebook.com.br jpnewsms, a Edna Barbieri, a Zezina Zamar, Maria do Carmo, o Faberson Rodrigues, minha amiga de sempre, Jaqueline Lopes está aqui, a Rose Moreira, Lívia Caroline. A todos vocês, um ótimo, né? Uma ótima terça-feira. Lembrando, eu quero que vocês acompanhem comigo a reportagem no próximo bloco, de uma família que precisa da ajuda de vocês, hein? A casa foi destruída por um incêndio, ainda não se sabe as causas desse incêndio, mas essa família precisa da ajuda de todos os três lagunhas. Então, fiquem comigo, é rápido intervalo e volto já. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios, penso que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Especial Dia das Mães, Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora grande, Ratan, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães, Giga. De volta com o TVC agora desta terça-feira. No último final de semana, uma família aqui de Três Lagoas, moradora ali no Cinturão Verde, perdeu tudo. Isso porque a casa foi incendiada. E ainda não se sabe as causas. Mas o que a gente sabe é que esta família precisa muito da sua ajuda. As imagens feitas pelo celular mostram um barraco sendo destruído pelas chamas. O incêndio aconteceu na noite de sábado, em uma casa no Cinturão Verde. Desolada e inconformada, a dona da casa nos relata que no momento em que as chamas destruíam a casa, a família estava em um aniversário e foram avisados pelos vizinhos. Era do sábado para domingo, às 11h52 da noite, que a minha vizinha dissonou, ligando, meu celular avisando que tinha pegado fogo. E quando nós chegou aqui no local, já tinha acabado com tudo, nossas coisas. Perdemos roupa, documento, tudo, as coisas das crianças. Que tinha o meu filho de três anos, né? Que nós estávamos lá no aniversário na casa da minha sogra. Quando ela ligou avisando que tudo isso aconteceu, nós estávamos no aniversário. Perdemos tudo, cimento, roupa, nós saímos só com a roupa do corpo só. Tudo que nós tínhamos perdemos. A casa fica no lote 146, aqui no Cinturão Verde. Por ser difícil o acesso, o corpo de bombeiros não compareceu no local. E o fogo só foi controlado quando queimou tudo. A casa era de madeira e com muito material inflamável. E rapidamente as chamas consumiram tudo, deixando apenas o rastro de destruição. Roupas, documentos, desde cartão de vacina até a reservista. Alimentos, fogão, geladeira, tudo foi destruído pelas chamas. As cinco bolsas de cimento que serviria para a nova casa que a família estava construindo, também perderam. As chamas destruíram até a caixa d'água que derreteu. A família está desolada e não sabe o que teria provocado o incêndio. Não imagino, porque nós não tinha nada com ninguém, contra nada com ninguém. Nós temos amizade com todos os vizinhos aqui. Nunca aconteceu isso. Há quatro anos eu moro aqui e nunca aconteceu isso. Vítima mesmo, apenas os filhotes dessa gatinha que apareceu enquanto gravávamos essa reportagem. Os quatro filhotes não conseguiram escapar e morreram carbonizados. A família da Sara agora precisa de ajuda para recomeçar a vida. Ela está morando na casa da sogra e conta com o apoio de outras pessoas, já que ela não tem mais nada. Nós estamos precisando de doação de imóveis, roupa, materiais de construção, porque nós estávamos construindo nossa casa. E tudo isso aconteceu, que nós perdemos tudo, nosso saco de cimento que nós tínhamos para construir. Gente, que tristeza, hein? Uma família que está no início da vida aí, com criança, filho, começando a caminhar e de repente acontece essa tragédia na casa dela. Ela perdeu tudo, gente, mas perdeu mesmo tudo. Ela só está com aquela roupa no couro ali, no corpo, tanto ela, o marido, quanto a criança. A criança, inclusive a vizinhança ali de outros lotes ali, que estão doando roupa de criança ali para o menininho, porque não tem roupa. E ela está morando na casa da sogra por um tempo, porque, como vocês viram, a casa já era. Então, se você puder ajudar, um pouco de material de construção, roupa, ajudar essa moça aí a tirar os documentos novamente, entre em contato com a nossa produção. Pode até colocar aqui, viu, diretor, o nosso telefone, o nosso WhatsApp, 992-34-4539. Esse é o WhatsApp nosso. Nós estamos colocando à disposição para você que quer ajudar, porque o telefone dela, nós iremos encaminhar aí as pessoas que realmente querem ajudar. Então, tá bom? Então, além de você poder ajudar aí essa família, que é precisando muito, viu? Eles estão precisando realmente aí do apoio de vocês, da família Três Lagoense. Então, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 992-34-4539. Tá certo? Ó, estou contando com o apoio de vocês, hein? Vamos ajudar essa família aí. E você aí? Está querendo tirar os sonhos do papel? Então, muito mais que uma cozinha reformada ou um quarto novinho, é a sua casa pronta para receber a família e você viver com qualidade. Já conhece as facilidades e as ofertas da Todimo? Então, preste atenção. Porcelanato Portinário, 87 por 7, R$ 122,90. É o retificado. Torneira Deca Link para Lavatório, R$ 219,90. Cooktop Tramontina de vidro, R$ 849,90. Tinta Nova Cor Piso, R$ 329,90. Lustre Star Tech Rico, R$ 239,90. Além disso, você pode parcelar com o seu cartão Todimo em até 10 vezes sem juro ou 36 parcelas fixas. Já tem o seu cartão Todimo? Não? Procure a loja Todimo e conheça essa novidade. Todimo, muito além de construção. Aqui em Três Lagoas, a Todimo está na Avenida Capitão Olímpico Mancini, 311. Gente, olha só. O Senai prorrogou as inscrições para o Bolsa de Formação e Educação Profissional. É, e quem traz todos os detalhes direto de Campo Grande é a nossa repórter Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. O Senai prorrogou os prazos de inscrições para a seleção de 300 bolsistas para o curso de formação na metodologia Senai de Educação Profissional. A Bolsa será no valor de R$ 600,00 e os selecionados irão atuar em municípios do Estado com formação técnica ou de nível superior nas áreas de mecânica, elétrica, química, gestão de segurança do trabalho, administração, mecatrônica, nutrição e engenharia civil. As vagas serão distribuídas em mais de 20 municípios. Entre eles está Três Lagoas. Os interessados têm até o dia 2 de maio para se inscrever e encaminhar a solicitação de inscrição pelo e-mail bolsa.educação.ms.senai.br. Mais informação é só acessar o site do Senai MS. É com você, Israel. Muito obrigado, Glória Maria, direto dos estúdios CBN, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação. E ela está aqui? Sim. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu vi que a senhora estava na night de Três Lagoas, em plena segunda-feira, hein? Eu estava me alimentando. Artista, blogueira, é outro nível, é outra conversa. Nós não podemos nem nos alimentar de pizza na segunda-feira, que o amigo Israel já fica aí. Fim do mês, meu amigo. O cartão de crédito já está na UTI, respirando por máquinas, e a bonita ostentando. Você já ouviu falar? Artista, artista. Você já ouviu falar em Só Se Vive Uma Vez? É nessa. A gente trabalha para isso. É nessa que meu cartão está na UTI. Nós merecemos. É nessa que meu cartão está na UTI. E a gente que lute também depois para pagar a rotura do cartão. E se você não quer lutar, preste atenção, desafio Honda, porque vai te pagar R$300,00 em plena quarta-feira. Olha só, você acredita que tem isso? Isso é verdade, amanhã, R$300,00. Mas você acredita que ainda tem gente que não sabe como que participa? Mentira. Te juro. Mentira. Pois como eu sou boazinha, nessa manhã de terça-feira, vou falar. Gente, tira uma selfie. A gente não fez nada. Vamos fazer a pose. Ontem nós não fizemos. Prepare o seu celular em casa. Prepara aí, gente. Deixa eu guardar aqui no meu bolso. Prepara. Deixa eu me alinhar aqui. Vamos lá? Olha, a gente está na mesma paleta de cor hoje. Sério? Sim, você está de rosa e eu de rosa. Isso é rosa? Sim, é um rosa. Eu sei que fosse bege. Não é um rosa. Não vamos discutir sobre isso agora. Vamos lá? Vai. 3, 2, 1. Aê! Eu quero ver essa selfie. Eu também quero. Só quero ver. Mandou a selfie, instantaneamente você recebe o link, que é fácil, rápido, intuitivo. Você preenche com todos os seus dados e pronto. Só cruza dedinho e já está concorrendo a 300 reais. Quer dizer, já está concorrendo a uma vaga amanhã e agora só tem mais três, viu Israel? É. Para amanhã só tem mais três vagas. Isso que eu ia te falar. Sim. Ah, e detalhe. É o terceiro e penúltimo. Ah, é? É. Nós teremos mais um desafio, ou seja... Na semana que vem. Então, meu amigo, corre, manda a sua selfie, preencha o link e participe. Ah, outra coisa. Sorte não é para quem quer. Sorte é para você falar assim, eu tenho sorte. Eu tenho, tem que acreditar. Agora, para ter sorte, meu amigo, você tem que mandar. O pessoal fica reclamando, ah, eu não ganho nada, não ganho nada. Mas não manda. Verdade, Israel. Não preenche. Ah, pelo amor de Deus. Mandou o recado, verdade, é isso mesmo. Então vamos lá. Temos gente, temos pessoas? Temos muitas pessoas, muitas fotos. Opa, olha só. Espera aqui, espera aí, deixa eu chegar aqui, que são muitas. Tem um ser de luz aqui, olha. Um ser de luz. É um ser de luz. A maquiagem da Mari está pura luz. Muita luz. Mas está valendo. Está valendo. Esse daqui é a mamãe Gesilaine, o Isaac e o Ednei e o Henrique, que moram lá. Um beijo. Ednei e Henrique, que moram lá no Jardim Maristela. Um beijo. Um beijo para você. Jardim? Maristela. Ah, eu tenho que lembrar ela. Um beijo, família. Próximo. Opa. Opa. Aí sim, mulher. Aí, mandou o óculos. Aí sim, garoto. E ele mandou assim, opa, beleza, eu sou o Lúcio Fernando da Silva, falou aqui do bairro Bela, eu achei Bela Vista, ele só mandou Bela. Bela Vista. Deve ser o Bela Vista. Lúcio, um abraço. Um abraço. É, preenche o link. Opa. Enche o link. Olha só. Olha essa família. Ó, aqui com meus filhos, minha filha Cristina Caroline, o João Vitor e Milena e os netos Miguel e Cauã. Bom dia a todos. Que não tem cara de arteiro. Não tem. Olha aqui, olha o cabelo. Tem um corte de cabelo. Já começa aqui. É muito estilo dessa criança. Ei, gurizada, um beijo pra essa família maravilhosa. Um beijo pra vocês, viu? E esse aí? Esse aqui é o Marcelo. Mal, sério, né? O cara de malvadão. Malvadão. Malvadão? O Marcelo, essa cara você tem que mandar na sexta, porque sexta-feira é dia de ser malvadão, né? É? É, sexta-feira pode tudo. Não sei disso. Ah, Israel, pra cima da gente, a gente conhece. Eu não sei dessas coisas que estão falando. Sexta, sextou. Eu conto ou vocês contam? Mari, para com isso. O pessoal vai me contar? Eu vou colocar aqui, o pessoal vai me contar. Ô, como você... Marcelo, Marcelo Calejão. Boa sorte, Marcelo. Preencha o link lá pra você ganhar trezentão amanhã. Ah, o Marcelo já deve ter mudado. Como é que você está escalado? O Marcelo já está aqui com o nosso... Nosso gamer. Ele está aqui todos os dias. Então bora, vamos lá. Bora. Essa aqui é a Isabelle, lá do Paranapungá. Isabelle. Beijo pra você no estilo. Beijo. Próximo. A família lá do Colinos. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Aqui é o Jurandir dos Santos. Minha esposa, Ilene. E meu filho, Davi Matheus, do Colinos. Valeu. Quero... Tá assim, ó. Do Colinos, do Desafio Honda. Quero ganhar esses trezentos reais. Preenche o link, meu amigo. Já deve ter preenchido, gente. Não é possível. Preenche, gente. Cruza os dedos e acredita. Bora. Acabou? Já, diretor? Ó. Mari. Ó. Já mostramos as fotos. Já falamos de como participar. Inclusive, a senhora já ligou pra alguns? Sim, já liguei pra alguns participantes. E aí? Gente, por favor, me atendem. Tem gente que não tá me atendendo. Tem duas pessoas que eu vou ver ali na lista que não estão me atendendo. Mas você não tá ligando aquele número privado, não, né? Não. É 3509-7500. É o telefone aqui do Grupo RCN. Eu, Mari Verdão, estou ligando pra vocês. Ah, vamos aproveitar, então. Pra quem... Vamos ver o seguinte, então. A gente vai no outro bloco, nós fazemos... Vamos ir a... Vamos fazer o sorteio. Certo. E aí os nomes das pessoas que já estiverem aqui, nós já dão o recado já. Sim. Amanhã, às 11 da manhã, com um documento com foto. Não pode ninguém no lugar de vocês, viu? É vocês que ganharam, é vocês que tem que ir. Imagina. Eu sou escalado e vou mandar... Não. Manda eu. É. Ah, ela ganha, cadê o dinheiro? Meu amigo, dinheiro na mão. 300 reais. Pergunta aí, dinheiro na mão da mulher, você acha que vai voltar? Vai chegar 10 reais aqui? Não chega. Nem todas. Não chega nem 5. Mari, Mari, Mari. Ó, a gente está enrolando aqui porque é pra você mandar sua selfie, preencher o seu cadastro, porque no próximo bloco tem o sorteio de mais 3 pessoas que irão, serão selecionados para o nosso gamer que acontece amanhã lá na Concessionária Ronda Moto 3. Meu amigo, dia 27, nessa... Nossa, eu ia falar... Final do mês. Final do mês. O cartão já está no TI sobrevivendo, apenas de maio. Você pegar trezentinha, rapaz... Lembrando que se você ganhar, eu só quero 50 reais. E eu só quero 150 reais. E aí está tudo certo, você pode ficar. Rápido intervalo, a gente volta já. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios, pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Agora a Renault ficou as suas raízes em três vagões. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Estou muito contente porque é a primeira vez que eu comprei e fui sorteada. Vamos lá comprar o título pra você segurar esse cheque igual eu estou aqui segurando. Ela já ganhou e você pode ser o próximo. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, os 10 mil reais em queda. No quarto, um P-Cross, mais 30 mil reais. Isso mesmo, um P-Cross, mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Especial Dia das Mães, Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui. Caneca de porcelana tema das mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, só R$ 59,99. Espelho com moldura 60 por 160 centímetros, por R$ 159,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães, Giga! A Giga do Céu Lá. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! TVC Agora! E volta com o TVC agora desta terça-feira. Imagens da rua José Mil Cartundo Bastos. 31 graus em Três Lagoas. Não há previsão de chuva para esta terça-feira. Já falamos, inclusive, aqui da previsão do tempo para Três Lagoas. E a temperatura está em elevação. E a máxima para hoje, podendo chegar a 35 graus nessa reta de outono. Semana que vem já é maio. Começa a transição para o inverno. Mas a gente vai falar aqui de outra coisa. Agora vamos falar sobre oportunidade de curso profissionalizante. Isso porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, está com vagas para o curso de eletricista de sistemas. O aluno consegue, ao final, estar preparado para o mercado de trabalho. Um curso profissionalizante capaz de preparar o aluno em profissional em menos de um ano e de graça. É o que oferta o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, com a abertura de 330 vagas no campus de Três Lagoas e de Campo Grande. Por aqui, a oportunidade é para o curso de eletricista de sistema de energias renováveis, conforme explica o diretor do campus, Walterizio Carneiro Jr. Eletricista, que é responsável pela instalação de placas solares. Estamos com 80 vagas abertas e o requisito é ter o nono ano concluído, ensino fundamental, e ser maior de 18 anos. E esses estudantes, inclusive, terão uma ajuda de custo de R$ 800. Este curso, do programa Qualifica Energia, vem subsidiar uma necessidade hoje do mercado em relação a esses profissionais. Então, o IFMS, antenado com essa necessidade do mercado, está com essas inscrições abertas até sexta-feira. E o candidato interessado precisa estar atento aos prazos. A seleção será feita já na próxima semana e as matrículas serão em 12 de maio. O início das aulas aqui para o campus de Três Lagoas começa no próximo dia 25 de maio. Mas antes da matrícula, vem a inscrição para o processo seletivo, que é feito online por meio do site do IFMS. Para isso, o candidato deve enviar digitalmente alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de escolaridade e uma foto 3x4. Além do curso ser ofertado de graça, o aluno ainda recebe uma ajuda de custo no valor de R$ 800. É importante observar que o IFMS é uma instituição pública e gratuita. Logo, esse curso é gratuito. As inscrições seguem até sexta-feira, dia 29 de abril, e para Três Lagoas são ofertadas 80 vagas. Que bacana, hein? Então, aí, se você está pretendendo um curso profissionalizante, a oportunidade está aí. Agora, deixa eu falar de uma outra oportunidade, hein? Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, aqui na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Isso mesmo, um carro zero quilômetro, de aproximadamente R$ 60 mil, para concorrer, meu amigo. Ó, estou perdendo os cabelos, mas tem gente que não aprende. Basta comprar nas empresas participantes. Tem empresas de tudo que é gênero. Preencha o seu cupom e, ó, concorra. Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funeraria Pax Vida, GSE e Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar e Energia Elétrica, Espaço VIP. Big Marte Supermercados, Cicobi, Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, aqui na TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pesquisa de intenção de compras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fê Comércio, e SEBRAE aponta que, neste ano, o Dia das Mães deve movimentar 15 milhões e meio na economia de Três Lagoas. Um montante 19% maior que no ano passado. Confira. Depois de dois anos de pandemia, com uma série de restrições, agora, neste ano, os consumidores podem voltar às compras mais tranquilos, sem o uso de máscara, inclusive, e escolher o presente que vai dar para a mãe. E, segundo uma pesquisa da Fê Comércio, 75% dos entrevistados pretendem presentear as mães neste ano. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, a expectativa para este ano é boa. Ela demonstra a vontade do consumidor em comprar um pouco mais. Você vê 15 milhões e meio de movimentação econômica, é um valor expressivo e também mostra que as pessoas estão propensas a comprar um pouco mais, vamos dizer. Cada pessoa gastar R$ 340 em presentes e comemorações, né? E também, outro lado bom, que 80 e poucos por cento das pessoas querem comprar à vista, né? Isso é muito bom. E nós vemos que a mudança de comportamento, ela está vindo, não muito rapidamente, mas eu acho que na própria cabeça das pessoas, né? Por conta da calmaria, da pandemia, de toda essa situação, nós teremos, sim, um ano de 2022, agora o dia das mães e do dia dos namorados, são as duas maiores datas de expressão no calendário de venda do ano. E nós esperamos que vendamos bastante. Eu acho que a população está vindo mais para o centro da cidade, visitando os comércios, pesquisando o preço e comprando mercadorias. Nós não teremos uma recuperação como uma avalanche, mas eu acho que é muito melhor termos uma retomada com mais calma, mas com bastante consistência, porque aí sim nós teremos a firmeza e a certeza de que o nosso comércio vai retomar e voltar àquela situação que nós tínhamos antes da pandemia. O dia das mães é a segunda melhor data de vendas para o comércio, mas nos últimos anos tem empatado com o dia dos namorados. Essas datas só perdem para o Natal. De acordo com a pesquisa da Fê Comércio, a maioria dos entrevistados pretende comprar roupas, vestuário para presentear as mães nesta, que é a segunda melhor data para o comércio. E você vê que foram privilegiados aí, o setor de vestuário, de confecções, de perfumes, Então, é importante tudo isso. Então, acho que o comércio vendendo, a maioria nesse segmento acaba puxando as vendas para os outros segmentos também. São os outros segmentos que têm, vamos dizer, como necessidade. Vamos dizer, o camarada precisa comprar um sapato, ele precisa trocar um óculos, ele precisa trocar de telefone. Então, são muitas outras atividades que acompanham também o aumento de vendas que há nesses produtos que se vende mais. A pesquisa apontou que 75% dos entrevistados pretendem presentear gastando, em média, R$ 185 e 61% farão comemorações com gasto médio de R$ 163. Somente com presentes, o levantamento aponta uma injeção de R$ 9 milhões na economia local, enquanto que, com comemorações, o valor a ser movimentado no comércio de Três Lagoas deve chegar a R$ 6,5 milhões. Em relação às comemorações, 80% dos entrevistados vão passar o Dia das Mães em família e pretendem comprar ingredientes para o preparo da refeição. Já 18% pretendem comemorar a data em um restaurante ou similar e 0,70% declararam que vão viajar para visitar a mãe e 0,70% pretendem pedir uma refeição pronta. Segundo o presidente do CIN de Varejo, a movimentação ocorre em cadeia. É uma cadeia. A pessoa vai visitar a mãe em outra cidade, ela tem que preparar o carro, ela tem que trocar um pneu, fazer uma regulagem, comprar uma roupa nova, mesmo abastecer o carro, enfim, ir no supermercado para comprar um produto para levar, um buquê de flores. Então, eu acho que o movimento do comércio aumenta realmente com relação a essas datas. E todo o comércio, ele é privilegiado porque acontece realmente essa diversificação nas compras e a tendência é que nós tenhamos um ano de 2022 bem melhor do que 2021. Eu torço para isso, Ana. Andressa Jaqueline ainda não comprou o presente para a mãe, mas diz que vai comprar. Estou sem dinheiro agora para deixar para comprar mais para frente. Mas vai comprar? Vou. O que você pretende dar para sua mãe? Ai, ainda não sei o que eu vou dar para ela. Eu estava pensando em um buquê de flores e chocolate, mas eu não sei. E você é a mãe ou não? Sou. E você vai ganhar o que do dia das mãos? Vai saber que o meu marido quer dar, meus filhos e ele todo ano fazem alguma coisinha e me dão juntas. É importante ganhar presente? Com certeza. Suzelei Borsato também vai presentear a mãe, mas ainda não comprou o presente. Estou pretendendo comprar. Já sabe o que vai comprar? Ah, eu estou querendo dar um calçado. Isso. Todos os anos você presenteia a mamãe? Sim, todo ano. E você também é a mãe, está com a filha aqui do lado. A filha já escolheu o presente da mãe? Já tenho em mente. Já? Já. Todos os anos presenteia a mamãe? Sim. É? Sim. Gosta da mãe? Amo, demais. Se o mundo soubesse quanto é a mamãe, ele teria a vergonha de ser tão pequena. É? Que legal. Que declaração, hein? É, então. Assim, eu choro. Agora já está aqui no comércio, aproveita e já fala, olha, eu quero ganhar isso, né? Então, é, se ela pudesse me dar alguma coisa bem especial, né? Eu não vou falar o que para ela, porque eu vou auto-sugestionar, né? Eu vou deixar o coraçãozinho dela escolher. Preciso comprar o presente da minha mãe. E eu também. E eu não tenho dinheiro. Tem fácil? Você tem dinheiro, sim. Tenho. Tem, tem, gente. Ó, aqui... Mas hoje está, hoje está que está. Aqui tem dinheiro, sim. Tudo que eu falo, ela tem que retricar. Aqui só vive uma vez. E depois, ali nos bastidores, você tinha que ver. O que eu sou isso? O que eu sou aqui? Meu Deus do céu. Ó. Chega de papinho. Para você que está precisando de grana para comprar o presente da sua mãe, desafio Honda. Vamos de fotos ou vamos de sorteio? De fotos. Fotos? Então, bora lá de fotos. Opa! Esse é o Marcelo. Grande Marcelo. Marcelo, peraí. Isso mesmo, Marcelo Batista. E nós dois estávamos aqui, tendo a nossa... E nós dois aqui, é. Boa, Marcelo, ó. Deixa aí, por favor, o link, Marcelo. Vamos representar a categoria aí. Ele é aqui do Vila Nova. Ele está todo dia com a gente. Opa! Estou de bola, hein? Boa sorte. Marcelo, beijão, viu? Obrigada. Boa sorte. Boa sorte. E aí, fera? Ah, que legal! Está vendo? Olha a nossa selfie! Show de bola. Toca aqui. Toca aqui, amigo. Toca aqui, sim. Mas eu gostei mais da foto, porque olha, João Miguel de Souza Dias, lá do Novo Oeste Bem TV. Isso mesmo. João Miguel, você que apareceu na foto, a mamãe ou o papai que tirou a foto, ó. Beijo. Um beijo para vocês. Não, mas eu gostei do contexto todinho. Todinho. Ficou muito legal. Ficou muito bom, né? Obrigado. Adorei também. Aqui, é? Essa aqui é a Maria Rosa, do bairro Santos Dumont. Ela mandou bom dia e uma cara de feliz. Bom dia, boa tarde. Não sei se você já almoçou. Ótimo dia para você. E olha só aqui, ó. Ótimo dia. E a gente aqui atrás, ó, bagunçando e fazendo. A Mari Verdun, como sempre. Mulher, né, rapaz? Chegou. É. Parece que faz de bia, de propósito da vida do homem. É. Vamos lá. Ó. Olha essa de ontem. No look de ontem, claro. Super vale. Deixa eu ver quem que mandou aqui. É o aparecido Chiarelli. O Cidinho. O Cidinho, o Cidinho, o abraço, hein? Boa sorte. Boa sorte. Essa aqui. A Joana Dark também, lá do Jardim Dourado, está com a gente todos os dias. E se eu não me engano, ela é a avó da Madô. É. Ela é a avó da Madô. E ela falou assim, vou cortar aquele animal do grande porte e deixar só a Maristela. Pronto. Sorteio. Então, bora. Ih, o chefe já abriu. Ê, diretor, bora. Bora, 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 bora. Cruza os dedos. Boa sorte. Boa sorte. E vamos lá, então. Pramo. Não deu certo. Não deu certo. Aê. Agora foi. Por favor. Bora lá. Stephanie Marielle Pereira dos Santos. O Adilson Ferreira Marco. E também o José Henrique Jacinto Silva. Boa. Um abraço pra vocês. Os três últimos selecionados para o nosso gamer amanhã, às 11 horas. 11 horas. Mas, já dá o recado. Amanhã, gente. Esse é o que eu tenho que chegar. Olha, se você estiver assistindo todos, se conhecer alguém desse aqui, avisa. Alguém que tá aqui na lista. Amanhã, às 11 horas da manhã, lá na Honda Moto 3. Lá na Honda Moto 3, com um documento, com foto. Não pode mandar ninguém no lugar de vocês, que são os ganhadores, os selecionados. Bora lá. A Raíssa Gabriela Almeida Neves, a Amélia Bastos dos Santos, a Marlese Salles de Oliveira, Simone Pereira Vila Nova, o Rodrigo Gomes Fontoura, Gislane Rodrigues dos Santos, Elton Lima de Oliveira, Stephanie Marielle Pereira dos Santos, a Dilson Ferreira Marco e José Henrique Jacinto Silva. Vocês foram selecionados para o nosso gamer amanhã. Vocês irão escolher uma chave e a chave que dá ignição na motocicleta é na hora. A Mari Verdan entrega para vocês, em mãos, 300 reais. A Mari Verdan? Não, Clodoaldo. A Honda Moto 3. Clodoaldo da Honda Moto 3. Show de bola. Vem aí, RCN Esportes. Tchau. Tchau. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Porcelanato Portinário 80x80, retificado R$ 99,90. Porta Sassazaki Alumínio R$ 899,90. Tinta Nova Floresta R$ 329,90. Kit Deca Flex pronto para instalar R$ 1.019,90. Comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou em uma reunião de negócios, pensam que eu estou em um encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Salve, salve, RCNers de plantão. Está no ar o RCN Esporte, o programa que fala, o programa que informa tudo sobre o mundo esportivo. E sem delongas, o Corinthians resolveu abrir a boca, acabou o silêncio. E é claro, na coletiva que aconteceu ontem com o presidente do Ilho Monteiro Alves, falou sobre a derrota no Clássico com o Palmeiras, falou do positivo, é, o Vitor Pereira positivou para a Covid-19 e por que os jogadores passaram mal. E claro, hoje à noite tem Boca Juniors. Confere. Bom, primeiro eu não quero entrar muito em parte técnica, não é, não é, não cabe a mim responder, mas como o Vitor não, infelizmente, esse primeiro exame deu positivo, a gente aguarda a contraprova. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas muito superficialmente. Não tinha previsão, alguns jogadores, por exemplo, o Cássio, foi para o jogo normalmente, não estava se sentindo muito bem, mas foi para o jogo no aquecimento, voltou com a febre grande, se sentiu mal. O William, na manhã do dia do jogo, também estava com dor no corpo todo, febre, foi medicado, por isso também não foi para o jogo. A intenção era que ele sairia jogando, mas isso, o que eu falei depois, o treinador explica melhor. Mas esses dois casos, por exemplo, foram por isso, que os dois não saíram jogando. Teve outros atletas, o Cantilho, por exemplo, estava voltando também de uma gripe, não tinha viajado, inclusive, no último jogo. Tinha mais Paulinho também, Roger Guedes tinha passado dois, três dias bem mal, até a espera do jogo, depois estava melhor. Então, a gente teve esse problema, a gente optou por fazer uma campanha para chamar a atenção de tudo que a gente vive hoje, que no meu ponto de vista e de nós todos no Corinthians está passando dos limites, em termos de discurso de ódio, fake news. E todos vocês são vítimas disso também, assim como todos que nos assistem, de alguma forma são. Então, o Corinthians sentiu na obrigação de fazer alguma coisa, e por isso a gente, naquele momento, não pôde comunicar isso a vocês, e ficou esse vácuo de informações, vamos dizer assim. Ah, mas eu já vou aproveitar para falar um pouquinho, e depois vocês vêm as perguntas. Ah, mas por que o Corinthians fez isso na véspera de um jogo tão importante, na véspera do dia de São Jorge, dia do torcedor corintiano, semana que antecede o jogo importante da Libertadores? Porque a gente quer muito chamar a atenção para isso, porque é urgente, porque a gente escuta há muitos anos, por vocês, na maioria das vezes, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, em todos os programas, todos os dias a gente tem algum tipo de agressão, ou nas redes, ou dentro do campo, fora com as torcidas, intimidação, agressão a atletas, pedras em ônibus, quer dizer, é um negócio que está saindo do controle. Concordo, realmente, nessa questão das fake news, concordo nessa questão aí da violência no futebol, não tem nada a ver. E, ó, e por falar em Corinthians, hoje à noite tem Libertadores da América, pode encher a tela aí, meu diretor, para os jogos que acontecem hoje. Então, ó lá, ó, o Bragantino recebe o Estudiantes, 18 horas e 15 minutos horário de Brasília, o Corinthians encara aí o Boca Juniors, às 20 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena, o Fortaleza recebe o Allianz Lima amanhã, e o Atlético Paranaense recebe o Libertá do Paraguai, e o Atlético Mineiro também joga hoje contra o Independiente del Vare, a rodada da Libertadores desta terça-feira, e amanhã tem mais futebol aqui no RCN Sports, porque agora vamos falar de Dina Zied, a seleção de Mato Grosso do Sul do Basquete 3x3, composta por 100% de atletas 3 de Lagos, estreou com vitórias. Confira. As meninas do Basquete 3x3 de 3 de Lagos, que representam o Mato Grosso do Sul no Dina Zied, maior competição que reúne estudantes do Brasil inteiro, em Maricá, no Rio de Janeiro, estrearam com vitória. A seleção de Mato Grosso do Sul jogou contra o Tocantins e venceu por 5x1. No segundo jogo, as meninas de Três Lagoas encararam a seleção do Distrito Federal, e novamente com vitória, desta vez por 4x2. Agora, a seleção aguarda para jogar as oitavas de final nesta quarta-feira contra a seleção do Paraná. Parabéns às meninas de Mato Grosso do Sul, parabéns às meninas de Três Lagoas. Ó, não tenho mais tempo pra nada. Amanhã, então, a gente confere Libertadores, e mais uma etapa aí do Dina Zied, as meninas do Basquete 3x3, estão fazendo bonito. Tchau! C agora. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD Sofá Inbox. Esse é meu sofá.